Portanto, no grupo 8. No grupo 5, San José e Tijuana. Grupo 5, o grupo do Corinthians. Primeiro gol vai sair, não toca porque abertura com categoria. Martínez fazendo um a zero para o Tijuana. O San José empata também ainda no primeiro tempo, depois dessa boa tabelinha com o Gomes. Tudo igual, San José e Tijuana.